A movimentação na 4ª Delegacia de Polícia em Aparecida de Goiânia durou cerca de 3 horas. A Polícia Técnico-Científica esteve no local e analisou a cena do confronto. Depois do tumulto, os presos foram transferidos de cela pela Polícia Militar. De acordo com o delegado, uma briga entre presos foi o motivo de tudo. Ele não quis gravar a entrevista, mas contou que um agente que estava de plantão foi até a cela para impedir a agressão e acabou se tornando vítima. Ela foi atacada com uma barra de ferro na cabeça. Para evitar que algo pior acontecesse, um segundo policial disparou contra dois presos. Um morreu e o outro foi para o hospital. O corpo foi retirado da delegacia pelo IML. Vizinhos disseram que ouviram cinco tiros. A policial agredida foi para o hospital e ela passa bem. Ainda segundo a polícia, um dos criminosos envolvidos na briga cumpria pena no regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. O delegado suspeita que tudo tenha sido armado pelos presos para provocar uma rebelião.